Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos terminar de desmontar o Civic, vamos tirar mais umas partes dele, quero mostrar pra vocês como é que é a desmontagem e tudo mais, vamos dar uma olhada mais próximo nas peças. Esse Civic SE aqui é um Civic SE tudão, mano, é um turbo muito legal, era tudo que dá no meu original, tinha 470 cavalos de roda e explodiu. O que aconteceu? Acontece, se quiserem entender um pouco mais da história e tudo mais, cliquem aqui em cima, deem uma olhada no vídeo explicando o que aconteceu e tudo mais. Hoje é mais a parte pra eu mostrar pra vocês realmente como o carro tá, como é a desmontagem, como é tirar o motor fora e tudo mais. Então se inscrevam aí e deixem o like pra dar aquela força. E meu, esse carro é um carro que eu quero muito voltar à vida logo, porque o carro é sensacional e ele realmente, sabe, não merece ficar parado, é um carro muito legal. Parabéns, Hudson. Ótimo trabalho, muito bom. É, parabéns. Então, a pergunta aqui não quer calar, cadê o pistão? Deixa eu desmontar mais essas bombas d'água do caramba aqui que a gente dá uma olhada. Isso aqui você vai arrancar antes de desmontar o carro ou não? Não, vai sair praticamente o motor inteiro. Não, vai sair tudo junto? Você não vai arrancar nada desse periférico, nada? Só, tipo, compressor do ar, treinador, as coisinhas pequenas. Entendi. Vai sair tudo junto. É o trampo do quê? De um dia pra desmontar tudo isso aqui? É, né? Se for na pegada. Como que você vai trazer a girafa? Não, vou ver se o Xavier traz uma caminhonete dele. É muito, muito, muito grande? É grande. Mas, assim, é muito perigoso descer o motor no macaco aí, mano. Se cai pro lado, já quebra alguma coisa, entendeu? Já quebra o bloco, né? É mó perigoso. Deus o livre quebrar o bloco, não dá. Meu, feio o rolê, hein, parça? Olha isso aqui. Feio o rolê. Cara, por cima tava feio, por baixo parece que tava por cima. Olha isso aqui, irmão. Tem uma... Dá pra ver do lado de lá. Olha isso, mano. Olha, peraí, deixa eu dar um som aqui. Olha lá, ó. Tô vendo o chão ali, ó. Não sei por quê. Senhor Jesus amado. Que medo, velho. Que medo. Você viu ali, amor? Olha ali. Vem cá ver. Tem a caverna do dragão. Olha lá. O que você achou? Tendência, né? Tendência. É mó rodar esse aí agora. Olha pra gerar o bloco. Dá pra ver o chão, ó, lá do lado de lá. Você é louco. Eu quero muito ver esse trem desmontado pra ver como é que tá. Tem que desmontar, mas vai abrir isso aí não. Lógico que a gente vai abrir isso aqui, você é louco. Só vai tirar o cabeçalho e joga a força. Tá bom, não. Vamos abrir, eu quero abrir, eu quero ver. Ver o quê? Vamos fazer uma mesa com esse bloco. Pra gente sempre lembrar do Hudson pro resto da vida. Que boa, não é não? As coisas tudo desmontadas aqui, ó. E esse sensor aqui que tá só o ódio? É temperatura? É de temperatura de admissão? Aquilo ali, será? O quê? Isso aqui? É? Hum. Não, é não. Acho que é de... É máquina? É máquina. O MAF não é, irmão. Não, não, não. Isso aí é MAF? Não sei, mano. Fica onde? Fica na admissão? Fica. Não, é MAP. É MAP. Fica perto do seu corpo, hein? É. Mais coisa desmontada. A gente ia trazer a girafa, né? Pra baixar o motor. Mas, mano, vai enrolar. A gente vai baixar no chão mesmo. Vai colocar os pneuzinhos ali, ó. Baixa o bloco ali no chão e já era. Aí o Hudson vai abrir o bloco pra ver o que ele fez nele. Pra que abrir, cara? Não abrir, não. Nem presta, vai. Tá chorando, leite derramado. Vou botar esse K20 no seu carro. Você deve passar o dólar com o outro. Com um bom sanduador, nada é impossível. Isso aí é do Astra? Acho que é. Pode que seja. Bom livro. Eu acho que é também. Tá sem a tampa traseira do Astra ali. É feio demais com a senha tampinha. Será que o VT tem uma tampa aqui atrás? Acho que não, né? Não tem cara que tem, não. Time of the true. É assim, é assim. Certeza, meu. Certeza. Não lembro que eu ranquei isso aí, não. É ou não é? Não. Não? Mano, como que serve assim, não é? Não serve? É assim, mano. Aqui, ó. É assim, é assim. Olha lá, ó. Ele vai assim e aí ele desliza na trava lá atrás. Calma, calma, calma. Assim, ó. Então. Aí, pronto. Olha lá. Não, não, mas isso aqui é só porque tá deformado aqui, ó. Para de se enganar. É daqui, mano. Olha lá, ele só dobrou aí, ó. É daqui, ó. Viu? É. Olha, até a travinha de astra. É daqui, sim. Só tá zoado, só esse tampão. É uma sadinha. Bem mais bonito. Bem mais bonito que isso aí. Mano, mas se ele ficar abrindo e fechando com a tampa, ele não vai fechar por causa desse desse vinco aqui. Vai baixar mais o cavalete? Você quer que puxe lá, cavalete? Ah, entendi. Você vai descer o motor no chão e depois vai levantar o carro. Mais esperto. Jura que você vai jogar o peso do carro em cima desses pneus? Não, calma. Você vai baixar o agregado? Boa, deve ser tudo. Vai ficar só a lata do carro. Ah, é? É. Ah, da hora. Não sabia disso, não. Nem eu tô prendendo agora. Seu cobaio. Que bom. Fico muito feliz em saber disso. Você olhou uns vídeos do YouTube, pelo menos? Não. Que bom, muito bom. Pior que eu já vi desmontar várias vezes também esses motores e os caras baixam o agregado inteiro. É, no elevador é fácil. Põe a mesa embaixo e tá apoiado aqui, foda-se. Mas assim, é foda. Aquele ali dá, porque a frente dele é bem forte aqui. Então, você deixa uma gata aqui e desce embaixo. Ah, entendi. Desce a buchada. É. Esse aqui já é mais complicado. Ah, se você quiser comprar um elevador, eu só pedi, pô. Já vi um radiador voar, hein? O YouTube, às vezes, vira pra mim. Ô, mano, a gente tem que comprar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, mano, se vira, velho. O que vai comprar o quê? Vai comprar nada. Se vira, o que tem aí já era, nóis. É assim que funcionam as coisas aqui. Não dá pra sair comprando tudo. Não é porque eu... Pô, tem que baixar o motor, é muito mais fácil fazer o elevador. Problema seu, irmão. Se vira, bota esse pneuzinho embaixo, dá um jeito. E não faz merda. É tipo um ferro velho. Não, não exagera também. Não exagera também. É, do jeito que tá ficando esse quintal aqui, tá tipo um ferro velho mesmo. Isso é louco. Não, mas vai ser de boa, galera. A gente vai desmontar o motor aqui. E... É, vai ter que comprar o bloco novo e montar tudo de volta. Mano, tomara que não, viado. Tomara que não. Nossa, tomara que não. Você já achou já a cabeçote ficar 20? Já. Senão não dormo, né, filho? Eu não vou dormir. Você já soltou? Não, vou começar a soltar. Pera aí, mano. Não mexe, não. Baixa um pouquinho esse aí. Não, não, não. É melhor você fazer, melhor você fazer. Não, vai ter que ser em dois. Vem cá, olha aqui. É só fazer esse aqui. Aqui, mano. Vai abaixo. Vai abaixo. Vai abaixo aqui. Devagar. Vocês querem esse aqui pra guardar dentro? Eu não sei. Esse aí a gente vai ver que... Baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho. Não, dobrado de jogar no chão, né? Esse que é o medo. Ah, não, não. Aí, deixa assim. Se eu terminar de soltar os parafus, a gente ia aguentar. Coisa boa. Tá só nos pneus. O motor? É. Na hora que eu soltar ele vai... Não, o carro inteiro tá só no pneu. Não, não. Tá nos macacos. Acho que o pneu não aguenta. É. Eu também acho que não. Bom, o carro tá no pneu aqui. Aí. Você abaixou um pouquinho demais, eu acho. Abaixa junto comigo. Vai doar meu mecânico. Não, vocês não estão entendendo. Ele tava sem serviço, então ele falou que não vou quebrar um carro pra poder trabalhar, entendeu? Mas sabe que é muito ruim tirar esse câmbio com o carro no chão? Ele passa a arrancar o motor inteiro, tá ligado? Vocês vão ser tudo processados pelo outro. Tá rico, bonitinho. Nunca vim processar pobre, ficar rico. Rapaz, você tá duro. Você vai processar o tu duro, vai dar na mesma. Dá na mesma. Vai continuar. O juiz vai bater o martelo e vai falar assim, agora os dois podem se abraçar. Tá resolvido a treta. Vou te pagar com lágrimas. Pode ser? Vou transferir o chevette, putz. Assim? Não tá nem no meu nome. Tá não gelado? Não. Tá pior. É pior que isso. Muito mais enrolado que isso. Caralho. Vou fazer uma história contando. Nossa. Cara, o pior que o Luan é lasanheira, ele é um solo mecânico que é pior do que ele. Ele é pior que eu, mano. Meu Deus, o Hudson é pior que eu. Hudson, você já terminou algum projeto seu? Qual que você montou do começo ao fim da hora? Não tem um golzinho curto. Bastante off-road, né? Hum, legal. Acho que mês que vem eu vou pegar a caminhonete já. Oi? Meio que vem eu vou pegar aquela caminhonete. Ah, sim. Aquela lasanha lá vai ser da hora. Mas por que mês que vem? Vamos buscar ela agora quando a gente for pra lá. Não, o cara falou, mano, eu quero te dar ela zero. Ele pagou pra arrumar. Mentira. Que cara, Loki. Que da hora, não. Muito louco. Acabou virando amigo, tá ligado? Aham, muito da hora. É isso que ele decidiu dar o carro. Mas ele falou, não vou dar porcaria não. Acha as peças aí, ó. Achei as peças tudo novinho, original. Ele falou, ah, comprou e tá pagando pra montar. Nossa. Faz só uns takes aqui, senão vai demorar esse bicho. Hora da verdade. Mano, cuidado pra esse motor não tombar pra frente, irmão. Coloca mais um pneu. Tem muito espaço pra dar merda aqui na frente. Tem pneu ali dentro. Pega o pé lá, por exemplo. Cochinho não tem muito pra essa. Não tem, né? Tá tudo zoado. Tudo zoado. Foi isso aqui. Isso eu imaginava já. O duro é que esses coxinhos só tem remanufaturado, mano. Os originals, zero é... Não tem, tipo, uma marca que dentro do VTI? Vamos caçar na gringa pra ver o que a gente acha desses coxinhos gringos. Da hora. Aqui no Brasil é caro com força. Bora. Levantou o motor junto? Deixa eu abaixar um pouquinho. Ficou preso aqui no prisioneiro. Quer que abaixe aqui, Hudson? Também? Não, também. Vamos ver o que foi do jeito, né? Uma marretada agora pra dar aquela... Ergue aí, Pedro, por favor. Só o Pedro, por favor. Parou. Tá, espera aí. Vou desmontar isso aqui. Agora o Odisson resolveu trabalhar e arrancou o coxinho do lado aqui. Nossa, agora tá soltaço, irmão. A gente podia fazer um vídeo com você montando, né? Aham. Você quebra o morro. Vai. Vai de boa. Vai. Tá saindo alguma coisa lá dentro da cara de direção, não tem problema ali? Tá solto lá? Não, vai pra sair mesmo. Pode ir? Vai, peraí. Acabou lá perto. Vai. Vai, mas... Peraí, Pedro. Vai, Eric, seu lado. Peraí. Peraí, esse aqui vai sair bonito, hein? Vai. Parou. Eu cheguei tinha azul, mano. Bagulho esquisito. Tá, não, hein? Mato. Vai. Nossa, pode acabar da hora. Vai. Peraí. Deixa eu dar uma olhada em volta. Pra ver se não tá nada roscando. Nossa, velho. Se soubesse todo na minha vida, eu tinha descido assim no chão. E ele não queria fazer, hein? Vai. Queria fazer num Corvette que pesa 600 quilos, né? No elevador já fiz assim, mas no chão, mano. Pô. E eu sou o cara mais auto-sabotável do mundo. Você falava no novo, foi preguiçoso. Auto-sabotado. Mais? Vai, pode erguer. Já tá solto o motor. Mas ergue igual, cara. Se não cai o carro. Não, para, para, Renan. O do Pedro tem que ser o máximo. Vai, ergue. Mais uma. Aí, agora ergue, gente. Na hora que o seu der máximo, você avisa aí, Pedro. Vai. Estralogui. Não dá nada. O seu vai acabar primeiro. Ih, como é que você vai tirar ele daí depois? Aí é outra história. Uma coisa de cada vez, mano. Como que eu sei que é o carro? Quando trava? É. Não força não, senão ele explode aí. Não, não travou não. Travou não? Não. Não, o que mais para subir? Pega aí para mim. Não, tá bom. Eu vou usar outro macaco que perguei mais o carro. Fechou. Que bizarro, né? Quase na cena. Eu sempre quis ver a turbina desse carro, mas não assim. Não nessas circunstâncias. É uma turbina grande? É uma... Eita porra, Nuno. O que foi? Um macaco escorredor. Gente. O Hudson está querendo perder emprego dele, né? A planilha e a canetinha lá. Ele está fazendo de tudo. Ô, Hudson, você não quer mais trampar comigo, cara? Você fala, não precisa quebrar meus carros. Compre um elevador, cara. Se der merda com o pé suma. Não é minha, não. É sim. Não é, não. Não tem nada a ver. Eu não falei para você. Eu falei para você arrancar o... Você ficar esperando o Xavier não sai hoje, mas é verdade. Dá medo, hein? Dá. O coletor é opcional, esse azul? É edição especial. É de titânio, sim. Esse que foi o Hudson que fez. Ah, é? Comigo não estava tudo desse jeito. Eu devia ter moído, vindo a 300. Se eu soubesse que ia quebrar, provavelmente eu ia me divertir. Você não tinha nem chegadozinho, meu irmão. É, você não tinha chegadozinho, meu irmão. Não sabe, nunca dou de carro turbo assim, mas vai se matar com uma agulha. Tinha moído, meu irmão. Velho, agora é a hora, hein? Agora é a hora. Agora é a hora do quê? Agora é a hora de pensar o que a gente vai fazer para tirar esse motor dele. Eu acho que o Renan aguenta tirar. Minha mãe está me ligando aqui, eu estou lá em casa rapidão agora. Muito bom. Ô, Pedro, apoia o macaco do lado de lá, só por garantia. Cuidou com o cavalete desse lado aí, Pedro? Avisa quando eu caí. Pode ir mais? Poxa, o targando é tudo, né? O targando é tudo, meu irmão. Então, que densa. Na hora que caí, você toca. Está pegando aqui. Pô, para trás, Renan, está pegando? Estou pegando não, doido. O Lodge está pegando o coletor aí, caramba. Empurra. Ele não vai mais para trás. Aqui, está pegando aqui. Empurra. Empurra com as duas mãos lá. Vai, zoa a sua mão. Aí, pronto. Aí, segura. Vai, pode ir. Tem que escorregar. Isso que dá, ficar cobrando mais. No traction. Por isso tem que ter pneu bom, viu, gurizada? O carro começou a escorrer, velho. Parou, parou, parou. Então, parou, caralho. Não, pô. Fica de boa. Fica de boa, está no limite. Pode escorregar. Coloca os cavaletes, viado. Calma, cara. Só tem o macaco segurando o carro inteiro, você é louco? Eu sei, cara. Calma. Fica moidão, você vai perder os dedos aí, ó, Renan. O outro só que sabe. Vocês estão todos loucos. Cada dedo meu é cinco seu, hein, Hudson. Eu tô só pensando, como que vai arrancar esse motor daí? Vem, pra que vai sobrar. Lógico, né? O mecânico tem área de disco. O Leozinho pesa duas vezes menos com o motor. Ó, se eu pôr o motor pra lá que eu vou abaixar o carro. Com o Pedro se levantar... Com o Pedro se machucar os dedinhos mágicos da edição, fodeu. Com o motor pra lá, você não vai quebrar a TBI aí. Mais? Pra trás? Vai empurrar com força. Vai. Não tá dando certo, vai pegar ainda. Peraí, passou. Tá de lado. Você colocou. A gente tá... Se a gente desce, eu vou pegar a tuxa. O Cavalete sentava no banco do motor aí. Você é louco, não brinca não. Você viu que tá saindo? Na vida eu tenho a coragem do luto e a resistência desse Cavalete. Esse Renan é um poeta, né, mano? Quer que empurra o outro? Eu quero que cuide do Cavalete. Não, cuide do Lúter. E esse freio de mão também é bom, hein? Vamos. Olha o tamanho dessa turbina, irmão. É grande, hein? Já sai o motor? Mano, sair, saiu. Mas vai sair apertado aqui. Mas vai sair, mano. Dá pra ir mais. Vai sair, sim. Tá, beleza. Mas como vai puxar agora, o doido? É agora que eu entro com vocês. Eu vou editar. Eu vou lá buscar o Léo. Mano, tá em cima do pneu. É só arrastar, velho. Eu duvido que o bagulho vai se mexer, mano. Eu também acho que não, viado. Não, agora é hora do serviço. Vai lá, segura aqui, Pedro. Segura aqui, mano. Cara, você não tem uma corda? É, uma corda seria mais fácil. Vai, vamos lá, vamos lá. Você tá puxando peso na academia lá? Não quer puxar aqui? Pior que ela mesmo. Eu não acredito nisso, velho. Olha isso, mano. Aonde vocês vão ver isso? Alô, a mão da medida. Calma aí, calma aí. Puxa mais uns metros aí, só pra eu gravar pro closet. Puxa, puxa, vai. Tem que levar lá pra lá, velho. Tem que puxar mesmo. Não, só tirar do frente do carro. Calma, calma. O pneu aqui, ó. Vai sair. Nossa, pera aí. Quase. Vou pisar aqui pra levantar, então. Mano, acho que aí já foi. Não, não foi não, vai pegar. Não, tá. Um pouquinho mais pra frente só. Tá difícil aí, rapaziada? Ó o pneu, os dois. Vai ficar, vai ficar o pneu. Põe esse pneu, vai. Vai ter que enfiar bem pro meio, velho. Vai, Pedro. Pronto, agora já foi, vai. Agora dá pra descer o carro. Pronto. Temos uma mecânica inteira no chão. Olha que coisa linda. Meu, muito louco isso. Muito louco. No quintal de casa, gurizada. Essa é a parte mais da hora. Tem coisa melhor? Não tem. Se tivesse elevador, não seria tão legal. Seria muito mais da hora. Se tivesse elevador, ia ser muito fácil. Muito fácil. Olha isso. Motor inteiro fora do carro, mano. Você viu? Foi eu que tirei. Chega aí, chega aí. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Não pode encostar no condutor, tá quente. Isso aqui é uma válvula tchau. Que é a válvula da Westgate, que fala. Isso aqui controla a pressão do turbo. Por quê? O escapamento gospe, o carro cospe os gases pelo escapamento. E pressuriza o coletor. O coletor faz a parte quente da turbina girar. Que é essa caixa quente gigantesca que tem aqui, ó. E gira a parte fria da turbina e pressuriza. Só que, tipo assim, você quer pouca pressão. Você não quer tudo que dá de pressão. Então, essa válvula aqui, que é a Westgate, que cospe a pressão pra fora. E é por isso que faz aquele barulhão de Westgate aberto. Aquele... Aquela gritaria, sabe? É isso aqui que faz esse barulho. Então, se você não gosta de barulho de Westgate, você pode colocar isso aqui dentro do escape. E aí já era. Coisa boa. Isso aqui é o que controla a pressão da Westgate, tá vendo? Que tem as duas aqui. Isso aqui dá pra... Liga o booster, controla a pressão. Dá pra fazer pressão por marcha. Esse carro aqui tem pressão por marcha, tem tudo. É bem da hora. E eu não sabia que a caixa de direção desse carro aqui era elétrica. Eu jurei que fosse hidráulica. Não, não. Caixa de direção elétrica. E é muito louco, né? Você vê que, tipo... Pô, em 2007, quando lançou esse carro, já tinha a caixa de direção elétrica. E a caixa de direção elétrica é boa, que passava o feedback do caramba. Porque o feedback da caixa de direção do Civic é muito da hora. É muito direitinho, né? É muito direto. Então, é mais, tipo... Você percebe que não é... É uma caixa de direção mal feita que... Ou a suspensão e tal, que não passa o feedback legal. Não a parte dela ser elétrica. Porque... Tá aí, ó. Ó o rombo. Na parte de trás do bloco. Caraca, mano. Ô, se bobear minha mão, passa e chega aí. Não, não passa e chega aí, não. Não valeu certo isso. Não, boa ideia. Mas tá pingando tudo que dá de coisa desse carro. Você tirou o óleo? Tirou. Tirou? É, mas só pra vocês terem noção... Saiu muito óleo? Saiu. Saiu? Saiu? Saiu noção do estrago. Rebentou o bloco na frente e atrás. Coisa boa. E, uh... Saiu muito ele malha? No óleo? É. Pior que não. Não saiu? Não. Saiu tudo pra fora. Tinha saído pra fora. O que saiu? Já tinha voado já. Você acha que o pistão não tá aqui dentro? Cara, eu acho que não. Só se ele tá colado no cabeçote. Não, nem brinca, viado. Nem brinca. Vamos ver. Deixa eu... Deixa eu fazer meu exame... Fazendo o exame de toque no bloco. Vai ferrar a mão aí dentro? Tô. Primeira vez que eu vou colocar a mão dentro do motor sem abrir. Vai cortar a mão a tua aí. Parece que não tá aqui não, mano. É, tomara que seja no carter, sei lá. É. Não, no carter não é uma boa também. Eu ia ter ferrado tudo vira brequinha. Tá no multiverso. Muito louco ver o powertrain inteiro do carro no chão, né? Olha isso, velho. Que coisa legal, da hora. É por um motivo triste, tá ligado? Tipo, ninguém quer quebrar o motor. Ninguém nunca quer quebrar o motor. Mas, acontece. Fazer o quê? Quebrou, vamos montar de novo e pau. Agora a gente vai ter que desmontar. Pra ver até onde foi o estrago. Porque, meu, do jeito que tá aqui... Tá feio, tá ligado? Tá feio. Se inscreva no canal aí, todo o tempo de novo. No próximo vídeo a gente vai desmontar esse motor aqui inteiro pra vocês. Vamos mostrar como que é desmontar todos os periféricos e tudo mais. Provavelmente eu vou fazer um vídeo desmontando os periféricos do motor. Porque isso aqui vai dar muito trabalho. Mostrando todas as peças, como funciona e tudo mais. E depois um vídeo desmontando realmente o bloco, o cabeçote do motor. A nossa maior dúvida é se o cabeçote presta ainda. Se o cabeçote não prestar, é mais 3 conto da LED que vai doer. Se inscrevam aí, cliquem na bolinha pra se inscrever. Gostaram desse vídeo? Querem ver mais vídeos assim? Querem ver um vídeo da SSIzão aqui acelerando tudão? Que era muito louco? Clique em cima. E valeu, Peterhead. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.